Soldado Faustino, Maia Amarela, Polícia Militar, realizando uma palestra aqui hoje na Escola Estadual Querência. Bom dia, Wallace, bom dia a todos os internautas aí da Interativa FM. Atendendo aí ao convite da Escola Estadual Querência, né, hoje estamos aqui para ministrar uma palestra de conscientização das questões que estão hoje no trânsito, né, tendo em vista que esses jovens serão futuros condutores, né, no município de Querência e em todo o estado do Mato Grosso, assim como o Brasil, né, hoje nós temos essa palestra com o intuito de conscientizar esses alunos. Ainda existe muito um problema na questão das bicicletas elétricas, propriamente dita, existe a questão da legislação também, que tem dados que não podem circular e também que precisam até de CNH, dependendo da situação. É, os veículos elétricos, né, as bicicletas elétricas, os veículos ciclomotores, que são as chamadas cinquentinhas, esses veículos, eles precisam de uma ACC, né, para que os condutores possam transitar. Infelizmente, no estado do Mato Grosso, hoje, nós não temos uma fiscalização específica para esse tipo de veículo. Contudo, né, esse papel da palestra também vai de encontro com isso, conscientizar esses ciclistas, esses condutores de veículos ciclomotores, para que? Para que eles tenham mais atenção no trânsito, tenham cuidado, né, preservem a vida e, assim, diminuir os índices de acidente no município de Querência. Subtenente Hernani, uma grande pauta da Polícia Militar é também o atendimento às ocorrências de acidente de trânsito, que é ainda um número expressivo em Querência, tira vidas, causam problemas, e a maioria deles por conta da imprudência. Bom dia a todos, até esse mês de maio, em Querência, foi registrado na Polícia Militar 72 acidentes de trânsito. Isso engloba tudo, né, abarramento, choque mecânico, vítimas fatais no trânsito. O que a gente pede no dia a dia para o cidadão? Tem a consciência de não estar mexendo com o celular, beber, não dirigir, porque a maioria dos acidentes, os relatos são esses, porque beberam, porque estavam mexendo no celular, então a pessoa tem a consciência que o trânsito, ele é uma arma, ele mata. Então, essa consciência a gente tenta passar para o cidadão no dia a dia, estamos aqui hoje na escola para fazer uma palestra, que vai englobar tudo, essa parte de trânsito. Isso é muito importante para a nossa sociedade.